e aí e a atirou a personalizada de não não tá tudo que tem de errado aqui é você para de me acusar o cacete então tem culpa eu então tem para você para todo mundo aí eu quero ó eu tô avisando se tiver cachorrada agora no começo eu vou virar o meu bicho depois aí e aí vai virar a bicha a bicha ó o croix sempre dá aquela sumida né tá mas eu ganhei duas olha o pacificador você vai me derrubar seu lixo eu o que é isso que eu fiz você me derrubou filha da puta eu derrubei tu caiu junto comigo rapaz se eu tenho competência para pegar eu e aí caralho caralho só pera aí eu pera aí não dá nada não dá nada é só acelerar é só acelerar não faz nada é onde em cima do trem tem que rampar no trem velho ai cara eu fui mais ainda porque fiz acho que isso é bom eu fui ser que tá agora com sempre foi eu fui te acompanhar alguém subiu já o caralho ai ai a rir e putz aqui fariu caralho tava tava falou Rita E aí ter feito não não é merda em manoz o dinata sempre esse boneco de data deve além de ser feio deve ter um uns 400 kg de alma podre Que esse filho da puta cai e me derruba toda hora. Não, caralho. Eu não vi ninguém ali, não. Eu tava indo de boinha. Ai, meu Deus. Não, mas foi no chão já. Ah, cara, olha onde eu caí, velho. É muita... Nossa, ô, cara. Eu não paro na minha nuca, velho. Galera. Pera aí, galera. Pera aí, vai me derrubar aqui, velho. Ah, caralho. De nada. De nada. De nada. Caralho. Vai, vai, de nada. Passa a desgraça. Ah, mano. Não, Cavaco. Não é assim não, Cavaco. Fiquei na moral. Não, não, não. Eu já queria cair lá no amarelinho já. Não, não, Dato. Onde é, gente? Onde é, gente? Olha o de nada. Sai de nada, seu sujo. Ah, vai tomar no cu, Cavaco, seu filho da puta. Ah, achei que era eu agora. Achei que era eu. Você também atrapalhou, Dato. Eu achei que era eu agora, hein? Não fiz nada. Ó, na moral. Tu tudo tá em segundo, né? Ah, isso me fudeu, cara. Que porra é essa aqui, mano? Foi reclamar e me fudeu. Ah, eu odeio essa ponte, cara. Eu odeio, maluco. Aquela subidinha maruca aqui na ponte, ó. Ela não vai passar pela alambrada da ponte, não, né? Vai, Dato. Não, subi naquele ferro da ponte. Não, mano. Ah, cara. Ai, quase que não peguei, mano. Quem tá aqui? Eu tô chegando, não tô mais. Caralho, eu tô fazendo merda aqui, cara. Eu não consigo. Odinata, filha da... Eu não bati, não. Não bati, não. Caraca. Vim rasgando o boco lá na amarelo. Calma aí, calma aí. Não pressou, o cuzão. Não fiz a culpa disso não, pai. Caraca, qual o sistema aqui? Ah, como que é isso, velho? Eu vacilei pra caralho. Eu tava em primeira ali, cara. Que que foi que foi isso? Não, você veio lá como é que eu passei. Ah, que filho da puta, cara. Passei, trouxão. Passei também. Não, mano. Não tem segredo aí, não. Ah, agora que a gente passou, né? Mas não tem nem o que falar aí pra você. Nossa, o Michael. O que que você fez, mano? Ah, mentira que eu não catei o bagulho, cara. Eu juro mesmo o que eu queria. Eu passei direto, Dato, viu? Ai, caralho. Eu peguei e caí do Fred, velho. Ah, eu realmente não consigo passar da parte dos galões aqui. Olha o cara aqui. Ah, é isso não. Mano, sabe o que eu fiz aí? Vai lá no facinho, cara. Eu vi a mudança. Eu já pulei no amarelo. Ô, tem uns buracos aí, Dato. A gente vai ter que ir na bridge. Eu vi, eu acabei de me fuder aqui. Tem essa bridge? Ponte. Ah, velho. Vai se fuder. Ah, velho. Ó, mano. Subi na ponte. Que porra é essa? Na ponte do rio que cai. Na ponte do rio que cai. Caralho. Pra que eu desci aqui, velho? Acelera, Dato. Vai de natinha. De natinha. Nessa daqui eu me fudi gostoso. Nossa, mano. Tem que subir a bridge ali, cara. Eu acelerei que nem o caralho. Eu fiz o vaco do Dato. Comendo um minuto da puta 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 puta, caralho. Eu tenho certeza que eu não vou terminar em ulti. Tenho certeza que não. Não? Alguém vai tomar meu lugar. Alguém? Na bridge. Eu tô na bridge, hein. Eu tô na bridge aqui, ó. Embrasado. Eu tô na monte também. Eu tô em 4. Tá vermelha? John, cross em ulti. Ah, mano. Mentira que eu caí lá em cima, cara. Que caralho, mano. Eu tô gravando aqui, velho. Pra depois ir lá no atitude. Eu tô nem aí. Eu quero que você morra. Ia ficar da hora com duas motos aqui. Agora eu peguei o checkpoint. Eu posso até ficar aí. Caralho, cara. Você não quer eminar, Michael. Não adianta querer ir por baixo, não, cara. Cara, como que eu queria que você pudesse acabar? Caralho, velho. Tem uma situação ali, velho. Tem um bagulho ali. Nossa, ó. Como eu tô em Brasado. Caralho, quem é que tá em segundo? O Cavacão, né? É, não? Ah, Deus. Ah, cara. Eu não consigo, velho. Olha o caralho. O meu nome passou. Como assim? Caralho, o cross fez tipo uma premonição. Você viu que ele falou? Eu tô em último, mas eu não vou ficar em último. Alguém vai tomar no meu lugar. Boa, Dinah. Vai, 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 vai. Vai que dá tempo. Não vai ter tempo, moleque. Não! Ih, caralho. Que merda, hein? Meu Deus, eu consegui. Eu fiz isso também. Eu fiz isso também. Caralho. Boa, Datão, passar. Vamos embora. Ah, fértil. Eu tô longe. Pode ficar despreocupado. Termina aí. Calma, para, para isso. Sossega seu Furick aí, que eu tô longe pra caralho de você. Pega, pega. Tá em qual checkpoint? Eu tô no Ip. A marca do 40. Caralho, o Cavacão me escuteu, mano. O Abudato. O Atelha é de bagulho. E aí, mureque, murequeiro. Vai, vai, vai. Olha só. China number one. Ah, velho. Eu passo direto, cara. Caralho, vocês estão travados lá ainda, velho. Caralho. Não tem como pegar a distância aqui, não, velho. Mano, eu passei isso aí facinho, cara. Eu travei no da frente. Aonde vocês estão, cara? Eles estão lá na parte que você sai da bridge. Aí, depois passa da bridge e não tem jeito que você subir em cima da casinha. Nossa, velho. Não, não tá no cano. Eita. É, Croix. Você que deu, né? Eita, eita. Você virou ali. Ah, entendi. Vai dar tão, vai dar tão. Ah, acho que ele conseguiu. Quase queimou a língua aí. Quase queimou a língua no Maikão. Caralho, eu caí, velho. Que maneiro. Ah, velho, não dá. Nossa, suando. Eu vou enfartar jogando essa bosta ainda. Passou, Croix? Não. Olha o desespero do filho da puta. Olha a vela acesa. A vela tá queimando ali. Agora a boa, Maikão. Chuga da boa, Maikão. Qual foi? Ah, Maikão falou. Ah, um galão, né? Você bate no banquinho e pula no galão. Passamos juntos, cara. Mano, isso aí sozinho dá pra passar de boa. Agora com um, dois ali, você entra em pânico. Tem que ir devagarzinho, velho. Tem que bater. Caralho, que merda essa parte do cano aqui. Aí, Datão, essa segunda posição aí, tá ligado, né? Tá ligado que eu quero essa segunda, né, Datão? Ah, então vocês dois tirando o Paroim pra ver quem vai me fuder, então. Tô chegando aí, tô chegando aí, Datão. Tô chegando aí, ó. Tá em check point, só pra perguntar. Então já tô aí. Se liga. Se liga, né, o Retrovisão, moleque. Vai olhar nesse bagulho crescendo aí do seu lado aí. Que delíquio, cara. Vai olhando que eu tô colando. Ó, ó, assim. Ai, vou bater no... É o caralho, rapaz. Eu tô no 44, tô no 44, gente. Vamos lá, cara. Acelera, 44, né, moleque. Nossa, tem um Paranáue no final. Ah, velho. Aí, Mike, tem que vir embrasado aqui, hein, Mike. Embrasado porra nenhuma, tá que eu vou cair na tua. Ei, ei, ei. Você tá no 50 e quanto, Dinato? 60? Não erra não, hein, Mike. Não sei. Não erra não, hein, Mike. Não erra não, hein, Mike. Não erra não, hein, Mike. Tem um pico pra baixo aí. Não, Mike, Mike, calma aí, Mike. Aqui é foda, hein, Mike. Não. Ah, caralho, mano. Ah, você tá no pênalti, cara? Boa, Mike, calma. Ih, que acusão. Pode aí, Mike, o seu atalho. Tem que subir em cima do prédio, maluco. Ih, rapaz, tem a tubulação aqui, Mike. Fodeu. Nossa, mano. Ah, mano, mano. Restaura, restaura, restaura. Tá, mano. Será que eu peguei algum checkpoint aqui em cima? Nossa, o cara que garra nos lugares, velho, que é totalmente imbecil, cara. Vai, brota. Vai, brota. Nossa, mano, eu quase morri do coração agora, cara. Eu tô na outra ponte, Dinato. Você tá muito longe? Ah, não, velho. Terminou? Terminou? Não. Eu tô na outra ponte. Passei a outra ponte, Dinatinha. Vai, 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 vai. Até agora, hein. 37. Empina, Croce. Empina pra chegar. Empina pra chegar na moto. Vambora. Oh, e é, mano. O que que você vai fazer aqui no final, Dinato? Não vai terminar. Não, não fala não, Dinato. Porra. Fala aí, Dinato. Fala aí, Dinato. Não ajuda ele, não. Não ajuda ele, não. Não ajuda ele, não. É só falar. Não é não, não é não. Não ajuda não, né? Qual é, Datão? Qual é? Tranquilo? E essa segunda posição aí? Vai ser sua mesmo? Não sei, cara. Eu tô lutando pra isso. Vai ter uma esqueminha lá, lá no final. Bora te pular a rampinha lá, a moto-buga, velho. Teminha simples, mas é uma esqueminha. Caralho, pra onde eu vou aqui? Cheguei aqui. Ah, tem que subir na ponte, velho. Puta que puta. Tô chegando, Datão. Tô chegando, Datão. Tô chegando, Datão. Tá terminando já, Datão? Tô nada. Não dá longe. Ai, diabo. Nossa, quase que eu caí, mano. Ih, tô vendo Datão, hein? Tô vendo Datão, hein? Ah, não, velho. Não, não dá. Não é possível, não, velho. Eu tenho... Ah, o caralho. Vai tomar no... Ih, caralho. E agora, Dinapa? Tá agarrado aonde, ô? Não precisa ir por aí, não. Vai pela rampinha normal do estacionamento. Aí! Ah, vai tomar no... Ah, mano, esses bagulho eu não consigo, não, cara. Pra mim já era a corrida. Eu não consigo, eu não consigo, não, cara. Você tem que ver como é que eu fiz isso aí, cara. Foi muito caralho. É estacionamento? É estacionamento? É estacionamento. Você depois, no final, sabe aqueles glides que você tem que fazer de moto, Maio? Aí, agora coloca tudo pra frente. Dá um... Vira a moto, pô. Quando você faz isso, vira a moto, que ela vai ficar de lado. Nossa. Vai, fusão. Não, eu empurrei o Mike. Você quase me empurrou pra... Você me empurrou pra fora, na realidade, eu acho. Acho que eu ia conseguir. Olha lá, mano. Minha moto tá errada. Caralho, me derrubaram. Caralho, que parada. O cara faz pra deixar o cara putra, velho. É tipo uma OKM de moto, né? Eu queria conhecer a mãe do cara que tem essa punha. Aí, cara. Ah, me jogaram pra trás. O dado passou. Passei. Caiu, cara. Chupa. Chupa, virou. Não, mas... Ajudou porra nenhuma, eu fiz sozinho, olha lá no meu replay lá Ai, caralho Nossa, velho Caralho, dá-te da fuga Ah, mano, eu não vou chegar Nossa, eu caí vivo Tem o esqueminha ali, né, no final Chupotários, a segunda colocação é minha Uou E quem vai ser a segunda colocação, Cron? Fala pra mim Olha o cavaco onde tá, meu Deus